Uff, essa viagem foi longa. Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. E nesse episódio, nós iremos fazer uma coisa logo, imediatamente após derrotarmos o último Oni do Third Time e trazendo a paz para Springdale. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é ir atrás de um boss secreto que tem bem na caverna, aqui no Mount Wildwood. E para isso... Oh, tá, tem um passarinho aqui. Ok. Para isso, nós vamos precisar de três itens que nós já tínhamos antes e eu mostrei em vídeos anteriores a como pegá-los. Eu não vou fazer um guia agora de como pegá-los, mas você já deve ser... What the fuck, cara? Ah, sério. Vamos revelar esse Yo-Kai logo e ver qual é a dele. Eu já esbarrei nele umas 500 vezes desde que eu vim pra cá. Eu quero saber qual é a desse cara. O que ele vai me dar? É um Blow Wake. Blo... Blow Quake. Blowcade. Eu não vou deixar você passar. O quê? Você pode me ver? Você... Você não é um humano normal. Me ver não é o bom o bastante. Você tem que ser forte para passar. É, mas eu já passei... Tá legal. Eu literalmente já passei com esse cara umas 500 vezes demais. Tudo bem, se você quer batalhar, essa daqui vai ser uma batalha bem anti-clímax pra você, eu acho, cara. A não ser que você tenha o Stand Up... É, Stand Up é o nome da skill. Ah, você tem The Stand. Você vai ficar com o de HP e agora sim. Adeus, cara. É, foi uma batalha bem difícil. Eu tenho que admitir. Você realmente se provou ser forte bastante pra cobrar pedágio por essa ponte. Ah, hum... Enfim... Mas que é um humano forte. Impressionante. Tome isto. Wargloriously. É, não vou usar isso, mas muito obrigado por me deixar passar dessa vez, cara. Eu acho que agora nós somos amigos. Eu espero. Enfim... Nós iremos aqui na caverna do Monte Wildwood para poder, então, acessar o boss secreto, que vocês já devem saber qual é, mas de qualquer jeito eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui nesse minecart, vocês se lembram que na primeira vez que viemos pra cá... Uh, aconteceu essa liada ali. Nós viemos pra cá na primeira vez e não tínhamos o que era necessário para ativar ele. Para isso, nós vamos precisar de três itens que vocês já sabem qual é e... Bom, faça isso e coloque isso aqui. Ótimo! O minecart está consertado. O quê? É sério? Com essas minhas habilidades de yokai mordomo, foi tranquilo. Agora, vamos entrar. Hum... Eu me pergunto por que eu tô com o maior pressentimento quanto a isso. Hum... Provavelmente porque você está sendo mandado entrar no minecart e abandonado por causa de um fantasma, eu não sei. Enfim! Vamos entrar nele e vir para essa área. Um pouco vazia, talvez. Vazia até demais, eu diria. Não é nada aqui, Whisper. Você me trouxe pra cá pra quê, afinal? Isso é estranho. Aqui geralmente é onde você encontraria um grande tesouro ou coisa do tipo... Hum? Espera um minuto, Neite. O quê? Eu estou muito com medo desse cara. E assim, sem diálogo algum, nós somos levados para a boss fight contra o Don Will. Que é o boss secreto de yokai watch. Esse cara não tem nada de mais. Hum... Eu recomendaria yokais de gelo ou de água pra poder lutar contra ele. São os mais eficientes. Mas, de novo, esse cara não tem nada de mais. Ele é um boss secreto como um boss qualquer. Não é muito forte pro nosso nível atual. A única coisa que eu acho muito interessante na mecânica da batalha dele é... Nós temos que focar esses fogos pra poder, então, descobrir qual é o fogo certo que nós acertarmos. Se nós dermos miss, nós erramos o fogo e a gente descobre que é o errado. E, ai meu Deus, ele trocou de ordem. Basicamente, nós podemos acertar o rosto dele, como vocês estão vendo, e tirar a vida normalmente. Mas, o jeito que essa batalha deveria ocorrer era assim. Você vai focar o fogo que tem ali do lado. Se o seu yokai errar, significa que é o fogo errado. Você simplesmente tenta focar outro fogo e até conseguirmos dar esse dano. Maravilha. Então, é aquele fogo ali. Até ele trocar de fogo, nós vamos ficar focando aquele. E agora ele vai... Não, ele não vai trocar. Ele ficou mais forte ainda. Essa não. Então, eu acho que só pra manter a segurança, eu não quero que a gente tenha perdido nada de vida. Eu vou tornar essa batalha um pouco mais fácil pra nós usar o soulmate do Golden Nano. Porque, quem não quer usar esse soulmate? Minha nossa, ele é simplesmente muito quebrado. Vamos lá. Eu vou agora usar o soulmate do Snortle, porque eu não mostrei pra vocês há um tempão. Eu acho que eu nunca esqueci de mostrar pra vocês. E, sinceramente, nessa batalha, por mais que os meus yokai sejam uns monstres do auto-ataque, é ótimo ter soulmates em área. Porque assim você acerta de uma vez por todas o rosto dele e até mesmo... Eu diria que o fogo, na verdade, você não acerta mais. Você acerta o rosto dele. E... Ele toma muito dano pelo rosto. O mesmo dano que você daria no fogo, ele praticamente toma o mesmo dano no rosto. Mas... Eu queria fazer a batalha do jeito que era pra ser feita. E é um pouco mais interessante você ter que encontrar qual é o fogo certo do que simplesmente atacar o rosto dele. Agora, com a Frostail, eu acho que... Oh, shit, ele vai dar o soulmate. Ok, eu vou segurar um pouco o soulmate da Frostail, pra ver se ele... Ahn... Ok, eu consegui. Vamos ver qual é o soulmate dele. É de fogo. Isso é óbvio, mas... Oh, meu Deus do céu. Ok. É hora de você sentir agora o nosso soulmate. Dessa vez, o soulmate de gelo. Você vai adorar isso. Cara, minha nossa, 420 de crítico. Frostail, eu devia ter trazido você há muito mais tempo. Eu queria só mostrar o seu soulmate. Minha nossa. Ela conseguiu dois críticos seguidos. Espera, eu acho que ela vai conseguir crítico o tempo inteiro. É. É, não tem como. Ela vai literalmente conseguir crítico o tempo inteiro com o Blizzard. Meu Deus do céu. Isso é simplesmente muito quebrado. Ele vai trocar agora? Não, ele ficou mais forte, mas... É, você tá com um ataque de morrer, então. Até mais, The Will. É, essa batalha foi um pouco anti-clímax. Eu sei, mas... Eu só queria mostrar o boss secreto pra vocês. Eu acho que... Eu consegui. É... Bom, foi... Foi essa a batalha, pessoal. Eu sei, é um pouco anti-clímax. Tá todo mundo bem. Whisper... Eu não entendo o que você faz nas batalhas. Não foi isso que ele quis dizer, mas eu quis adaptar pra isso. Oh! Oh! Ah! What? Hum? O que é isso? Eu não sei. É... É uma espécie de peruca. Oi, what? Oh! Isso é... Hum... É bem estiloso, hein? Poderia me devolver. Ah... Whisper... Wait... O Whisper deu uma... Peruca pro... E o cacareca... Por favor, não diga isso pros meus empregados. What the fuck? Ele foi embora, sim. O Whisper... Tão sem resposta quanto você é aquela... Ah... Do que aquele ocai secreto tava falando? Parece que todo mundo já sabia. Mas que ótimos empregados. Eles tão tentando manter o segredo do seu boss... Do seu chefe. Eu sinto muito pela tradução. Ela não tá muito boa hoje. Bom... Nós completamos assim a missão e esse é o item que nós não vamos conseguir por derrotar aquele boss. Evelyn Sesh. Se eu não me engano, é uma espécie de item que recupera o seu HP. Não é item. É um equipamento que recupera o seu HP gradativamente. Se eu puder encontrar ele por aqui... Sesh. Aqui. Ok. É. Recupera... Caraca, usou até a mesma palavra. Minha nossa... Bom... Eu não tenho nada... Ah, eu poderia mostrar pra vocês. Neadonium Will. Esse daqui... Eu não mostrei pra vocês antes, mas esse daqui é o item que você consegue no início dessa caverna. Pra você poder, então, ter um dos três itens pra poder ativar o minecart. Os outros são esse pain oil e esse motor aqui. Basicamente eu mostrei como pegar todos esses itens em episódios anteriores. Eu sinto muito. Eu não vou mostrar como que pega eles agora, até porque não tem mais como pegá-los de novo. Mas... Se vocês estão acompanhando a série, vocês devem se lembrar de como peguei todos eles. Na verdade eu posso usar o Miracle. Porque tem mais uma coisa que eu quero fazer nesse episódio antes de terminar. Na verdade tem uma coisa que eu quero fazer em todos os episódios agora antes de terminá-los. Não que... Eu já não faça isso, mas... Eu não faço gravando. Então, eu acho que seria interessante mostrar pra vocês. Até que a gente consiga alguma coisa interessante. Eu quero ir para o prank a Kai no fim de todo o episódio. E ver se a gente tem sorte. Eu acho que seria interessante mostrar isso em câmera pra vocês, sabe? Durante o vídeo. Então... É... Vamos simplesmente usar o prank a Kai e ver se conseguimos alguns Yo-Kai's. Agora... É... Eu tenho 65 5-star coins. Eu consegui isso pelo método do vídeo que eu expliquei pra vocês há um tempo atrás. De como duplicar moedas. Só que como eu fiz isso com moedas laranjas. É diferente do que eu fiz com a 5-star coins. Na verdade o truque é o mesmo. Mas o item foi outro. E a foto que eu tirei foi outra. Enfim, eu vou deixar o vídeo aí na descrição e na tela. O que eu quero aqui... É... Só ver que o Yo-Kai vai sair. Mas eu vou contar um pouco com a chance de vir um Yo-Kai. Não, não vai ser isso daí. Deve ser um item. Porque eu quero contar... Oh! Oh! Isso! Oh! Eu não acredito em Eterna. Esse era o Yo-Kai que eu tava falando que eu queria pegar agora. Eu não acredito. Esse era literalmente o Yo-Kai que eu estava... Que eu ia falar. Na verdade eu não ia falar o nome dela porque são dois Yo-Kais que faltavam. Mas agora literalmente só falta um. Eu preciso de Yo-Kais pra fazer a fusão do último Yo-Kai lendário. E aí está. Eu consegui a Eterna. Que é um dos Yo-Kais. Agora só falta um Yo-Kai. Que eu consigo pegar aqui no Kriya Kakai. Com uma 5-star coin. Meu Deus do céu. Eu não posso perder essa chance. Eu preciso desse Yo-Kai. Me diz que eu vou conseguir com uma 5-star coin. Me diz que eu vou conseguir. É minha última Kriya Kakai do dia. Eu vou ter que esperar 24 horas eu trocar o meu relógio. Ah! Ah, droga não. É só um Sushiama. É... Eu fiquei bem sincero com vocês. Eu não estava esperando que fosse o Yo-Kai que eu precisava. Porque eu não tenho tanta sorte assim. Mas nós conseguimos a Eterna. Cara, eu não botava nem um pouco de fé que eu ia conseguir algum Yo-Kai tão bom hoje. Porque quando eu gravo eu nunca consigo nada de bom. Mas nós conseguimos finalmente. E agora só falta um Yo-Kai. Eu acho que nós já temos o tema para o próximo vídeo. Bom... Então... Fiquem comigo para o próximo vídeo. Eu espero porque eu tenho planos para poder mostrar para vocês o último Yo-Kai lendário. Eu tenho também planos para poder mostrar para vocês os outros. Ah, olha só, cara. Eu posso mostrar esses outros dois para vocês. Como a Shuri e o Shogunen já tem. Faltam três Yo-Kais para eu mostrar. Yo-Kais lendários. Mas esse vai ser o tema do próximo vídeo. Porque eu não vou conseguir esperar tanto tempo para poder ter ele na minha equipe. Eu simplesmente preciso dele imediatamente. Então... É, eu acho que eu vou gravar isso continuamente. Eu estou muito ansioso para poder gravar o próximo episódio. Eu tenho logo que fazer software boost e poder usar o Krakaka de novo para poder pegar aquele Yo-Kai. Enfim! Muito obrigado por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu estou com... Eu ainda não acredito a sorte que eu tive agora de conseguir Eternal. E... É... Eu não sei como terminar vídeos, então... Meu Deus, eu não acredito que é um...